Toma, toma, vapo, vapo O cantor Zé Felipe está sendo processado por plágio pela canção Toma, Toma, Vapo, Vapo O cantor José Carlos de Lima Pereira, conhecida também como Carlinhos Mutuca alega que o artista copiou a ideia que teve com a canção Vip Vap Ela quer vip, ela quer vap, ela quer vip, 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 vip De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo O caso foi registrado na comarca de Bragança Paulista E o ator quer receber 30 mil reais pelos danos causados caso comprove a cópia Eu vou soltar aqui um trechinho do Vip Vap para você se comparar Se realmente for plágio, eu quero receber meus direitos autorais, Zé Felipe Vai ser feita uma perícia quando eu estou entrando na Justiça Para saber se realmente a música foi plagiada ou não Vou soltar para que o povo possa ouvir e comparar Carlinhos Mutuca, no ritmo da Bahia Ela quer vip, ela quer vap, ela quer vip, 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 vip Vip!